E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal Ribas Flow HD, agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho, então bora lá reagir às batalhas, né rapaziada? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sino, então bora lá reagir, bora, bora, bora! Fiz história fora, você fez história dentro, eu sou o melhor do Brasil, mas sou o pior do meu bairro, pior do seu bairro, essa linha se já cumprou seu terceiro carro, eu não sei, mas eu escutei o verso, eu sou do Pimentas, minha vitória demora igual o tremo do bom sucesso, cê tá me entendendo até o regresso, é por isso, nego, que em rimas eu trouxe excesso, cê tá ligado, eu trouxe a levada, pode rimar mais fora, porque sua casa tá bem arrumada! Você disse que a casa tá bem arrumada, ela tá bem organizada, mas não vejo dores, você realmente tá travado igual trevo de bom sucesso, mas que a praia de mim é melhor um trevo de quatro flores, caralho! Cê sabe que eu vim tombar, Guarulhos N disse que representar, acho que não pode pá, porque no Rio de Janeiro ele sempre fala que é de Itacoa! Eu sempre nego, vou gritar por Itacoa, e é por isso, mano, que eu vou causar o seu fim, nego, eu grito, que eu sou de Itacoa, e Guarulhos grita hoje que pertence a mim, você tá me entendendo, é desse jeito, e é por isso, nego, que eu tô no microfone, cê saiu para rimar, outro lado era um menino, agora que você voltou, sou sujeito homem! Cê é sujeito homem, e esse sujeito some, por isso eu paro e penso, não, mano, eu sou extenso, você fez Guarulhos gritar, quando não tinha caixa, onde cê tava rimando em silêncio, não tava, por isso nós já grava, sabe bem que agora eu vim lembrar, vim comemorar e também vim destacar! E aqui eu vou te matar, você falou várias paradas mesmo, é do paraíso, mas cê tá afoito, rimou pra desgraça, essa bancha é graça, o campo do jota, eu vou me enterrar na praça 8! Ele vai me enterrar na praça 8, e a praça 8 é perto da minha goma, porque eu sou a resistência viva, uma lenda viva ao lado dos mamonas, porra! É por isso que agora eu levo a sério, quando eu morrer, eu vou ter critério, vai tá os mamonas, vai tá o JP, e o Rafa Moreira, você e outro cemitério! Eu sei, que você é um dos melhores do Brasil, que você arranca a rima falando o que sente, mas você arranca o grito falando de elogio, irmão, eu tô fazendo história nessa praça, e é por isso o nego que naquilo é verdadeira, o jota, morto, com uma mão nas assassinas, e um barretto vivo junto com o Rafa Moreira! Com o Rafa Moreira, tá de brincadeira, é por isso que agora manda, eu mando bem, eu fiz história na porra dessa roda, então roda, roda e vira, solta a roda e vem, porra! Isso é rima! O beat acabou, pode... Aê, segura o beat, ele acabou, a gente fez história assim, não pagaram ingresso, eu me atrevo sim a falar do trevo, em 2023 presenciou seu bom sucesso, mas eu vi o meu regresso, o dia que eu rimei, E travei no meu último verso, mas hoje não é esse dia, e é por isso o nego que a minha alma é rica, é, eu sou a Dutra, escolhe de qual lado que cê quer tomar, o barretto encarnou aqui com bica Vamos lá, rima com vontade, mano, é tudo que eu tenho, eu sei que você é um atleta, então vou te mostrar o meu desempenho, é, eu admiro seu corre, cê mata ou cê morre, cê traz sua verdade, é, vai ganhar quem rima mais, e quem tem mais força de vontade, tem dia que nós acorda, desanimado, mas hoje esse não é meu dia, tá entendendo? É meu legado, deixei ele com letra e poesia, então traga tudo que você tem, Se eu não mato eu morro, dirito socorro, lá do fundo do poço, traz seu ataque que eu revido em dobro, isso é uma batalha, traga as cartas, as minhas viradas pra baixo, por isso que no beat nós encaixa, respeite meus cachos Ah, eu respeito seus cachos, cê respeita a minha, até porque a carta virada pra baixo, esse é o gambito dessa rainha, tá entendendo qual que é a rima? Hoje eu vou te bater, e realmente meu mano, você disse que eu tenho muita coisa a perder, só que agora cê vai entender, que essa rima agora cê me ouça, quando me faltou força de vontade, eu tive muita vontade de ter força, é por isso que eu resisti, eu também admiro seu corre, e como você falou aqui, nessa batalha um quarto tu morre, Só que cê não precisa morrer, porque cê me ensinou o perdão, e se cê tá no fundo do poço, eu tô disposto a estender a mão Ah, existe em Graja UX, meu alugue é um triplex, na mente do MC do amor, mas eu sou o ódio pode tudo, aquilo que eu faço nego, eu sou o contrário de você, eu sou o favor Da época que tinha as mixagens dos beats, ah, e que o barretto soltava nos preços, o beat é, e Graja UX, alugue é um triplex, e esqueci de todo Xbox por duas buchas de vez, é, ah, eu desconectei o Kinect, Cê me instica e não se movimenta pra mim, eu sou o rap Olha o rap, tio filha do dedo, eu vou encaixando, você não é o bumbeto, eu vou explicar, eu te conheci no yeah, e hoje cê faz Eu entendi qual é a parada, mas tá osso, porque é o Murica quase no chão, isso é que é bem antes do pescoço, né? Eu entendi, lá em Graja UX, mas isso é vida real, ou seja, desliga o aspecto, cê tá me entendendo, pois eu tô improvisando, aqui cê tá tremendo e tudo eu tô reparando, Eu tô absorvendo e observando, porque cê é Fortnite, saca cada vez, a safe tá fechando Conheço muito bem o adversário, não era o Breno, eu subo um Bep, que era o Net, que iria ali pra contrário, o cara desse mano, eu não sei onde ele se perdeu, eu não sei qual Bepo se meteu, mas eu entendi que a sua postura te comprometeu Minha postura não me comprometeu, eu ainda sou o Breno, tá beleza? Vem Pant, vem Flow de Detroit, eu sou uma caixa de surpresa Hoje em dia, eu me adaptei, sem maldade, mano, eu sou um andarilho, falou da corrente, hoje eu tô com tanto brilho, que eu ofusco esse brilho Eu não era o cara do amor sem fim, então eu sou o amor, você é o amor, sempre o amor, sempre espera isso de mim Tá ligado, cê é um baba ouve, quando eu comecei era o amor, hoje eu sou o amor, daqui uns 10 anos sou o amor de novo Você era o amor, até bater de frente com a morte, que na verdade é o Breno, cê não entendeu a canção Se eu colocar um capuz e ter uma coisa, você vê a personificação Personificação, cê maldade vai pro calabouço, não se engane, eu sou o Shinigami, eu aporto mais fome no bolso Cê tá entendendo? Essa é a parada, parceiro, não sei se cê entendeu, não era o Brenos inteligente, agora é corrente, o que que aconteceu? Você é o Shinigami, não se engane que o Brenos faz plantline, Shinigami, sabe Shinigomes, Brenos te mata no Detroit Shinigami Cê não sabe o que eu vim fazer assim na levada, o seu Death Note, você só mata alguém quando lança a decorada Cê tá entendendo? Você é o mesmo Brenos e acredita? Que ainda fala umas loucuras e mesmo sem ninguém entender eles ainda Cê tá ligado? Que má improvisada? Aprende a organizar essa porra, porque isso aqui não mudou nada Mudou nada, não é mais besteira, é as mesmas rimas, vem no MC, é a mesma sujeira Você não entendeu, você tá sem ideia, dizem que um louco bem inteligente é aquele que contagia a proteia Quando a gente ia fazer, mas não mudou nada, eu trouxe um compromisso, tipo pessoa falando Caralho, foi foda, o que que o Brenos disse? Cê tá ligado que o senso perdeu? Caralho, essa rima foi foda! Você entendeu? Você não entendeu? Sem maldade, uma não pode sofrer, mostra se você não entendeu, eu explico Esse é o papel de ser um MC Salma, preste atenção Sem maldade, eu vou rimando agora, eu sou absoluto Várias pessoas, desde geral, viu Barreto e Emmanuel, eu amo todo mundo Começando no calçadão, fazendo hip hop, suas rimas estão nas paredes do shopping pole Por isso, cara é matriz, meu nome é Barreto, tem outro sentido pra igreja dos homens pretos Isso é o que eu faço, é valorizar barulhos e valorizar espaço Olha que fita, você quer o remédio pra sala de estudantes, o menor que nem terminou o ensino médio É, faz de morrido, não terminou o ensino médio, só veio com o médio nítio Aí você vai entender, agora é o domingo, e lá no ensino médio, nítio, o médio é o estino Aí eu vou desgatar, pregostar da sua cara, e com a gima rara, pronto pra impactar Cê já tá entendendo, aqui na sessão o Rafa não tava aqui Então vou jogar o mic no chão Pode jogar o mic no chão, e não valorizar o que tem O meu pulsão é da Mercedes-Benz Jogar o mic na mão, jogo nessa e menos calma Jogo minha mente na aula, e minha filha na sua alma É, então joga a diva na alma Porque você também é meu irmão, então vá com calma Cê vai ter que entender, aqui é o doutrinho Quando não tem Rafael, o Tony é o domingo O Tony é o domingo, ele quer seu pavor A sua inteligência precisa do amor Quer jogar o mic no chão pra não perder Os tribunos de Gaúna tem mais do que você Aê, aê, só que agora esse cara tá na cruz Não é um MC que só fala de Jesus Vai perder pra esse guarunense Saia desse corpo que não te pertence Sim, esse corpo que não pertence Porque esse corpo acrédio é o MC Guarulhense Só fala de Deus, pois ele tá no ouvido Entenda que demônio, também é um anjo caído É, tem Deus e tem demônio Só que clama, eu uso meu neurônio Deus e o demônio, eu vou explicar Um fala pra eu te salvar, o outro pra eu te matar Então vem, caralho Não sei se você entende essa rima improvisada Porque eu te mato no meio Isso é o interlúdio Você ouve, pensa que é um estúdio Isso que é um estúdio, você fez feio É com a minha própria dobra que eu te dobro ao meio Você tá fazendo o meu caco, você tá foito Você é inferior em tudo, ô boca de 08 Caralho 3, 2, 1 Vou prazo de 08, você tá foito Porque você é um MC que só te biscoito E por isso mesmo se apela Sou o boca de 09 Você tá possuída, cadela Rima de 3, 2, 1 Rima Ah, cadela é você Sem nossa cidade Nessa cena vai se perder É tipo aquela rima foda do Cesar Façam barulhos Você é a cadela e eu A carrocinha de Guarulhos Mas percebeu que o bicho é de Detroit e não de Bill E por isso mesmo que na sua frente você já sumiu E quando eu faço grau pau pau na minha frente você sumiu Eu tô saindo do canil, a revolta do canil Revolta do canil Não puxa a Viper porque não teve, você viu Você é a revolta do canil E eu guimo nesse hino Só um soco na tua boca Pra arrancar todos caninos Minha panche na sua cara Dói mais do que dente ciso Isso é louco Improvisação Dói mais do que dente ciso Minha panche é uma incisão É uma incisão Ah, é uma incisão Calma, que acabou sua vez O Breno nos faz mato Você não sei, sabe, nego Você é freguês Você quer falar até de dente Vai ter prejuízo Acho que eu vou ser preso Matei um MC sem juízo Salve J, eu não sou chacota Vim pra fazer rima, eu vim crente verdade A gente já batalhou um dia Mas hoje eu faço vale a oportunidade Vim fazer rima com qualidade Já vi que você não tem sagacidade Hoje você vai conhecer tipo o dobro O triplo da minha capacidade Vinta segundo meu mano Você sabe que eu sou vagabundo Então dropa Mesmo que não drop, mano Eu não vou ser chacota Eu acho minha cota Quando eu faço rima Vou ser chacota Não tem disciplina Quando eu pego o mic na estudante Eu me sinto na vibe Bota a mão pra cima Bota a mão pra cima Que agora já era É como se eu estivesse jogando em campo Então cair em taquera já era Mas Guarulhos é bem diferente É por isso que eu tô nessa quarta-feira Quase sabe como eu me sinto Na lavaboneira Eu sou como o coca não Eu sou coringão Mano eu sou timão Eu tô coringano Eu vou até o chão Por isso que eu trouxe uma missão A redenção eu trago aqui Por isso que agora eu não faço as fases Você disse pra eu ver sua capacidade Você vai ver do que os meus versos são capazes Rima no pra caralho No baralho eu sou o coringa Mano eu trouxe a minha ginga Como se eu fosse a seringa É muito foda colar em Guarulhos E ver toda a minha quebrada linda Vai mostrar do que cê é capaz Eu nem mostrei o que eu sou ainda Tá entendendo? Você nem sabe qual vai ser o triplo da minha capacidade Eu só trouxe verdade Eu só consegui fazer rima Isso é compatibilidade Habilidade De conseguir fazer com agilidade Eu não mostro minha fragilidade Eu sou XLR8 Eu te mato com velocidade Caralho Agora eu acordei Tá ligado que agora eu revoltei É por isso que aqui eu me sinto rei Sabe que agora meu mano Eu tô caminha de fé É que eu cheguei Eu não quero ser um príncipe de GR Porque minha mãe já é uma mulher rei Minha mãe é uma mulher rei Você sabe que não tem trajetória Quando eu tô rimando eu mostro vitória Por isso que eu tô na luta e também glória Agora eu vou te mostrar Como é que tem pra trocar Porque eu tô na história Sabe por que eu sou massa cinzenta Que hoje tá cinzentando a sua história E agora eu começo meu tudo Eu não vou regredir Sabe que tudo que eu faço é de frio Eu tô contigo fazendo isso aqui Ele disse que se sente taquera Só que cê sabe que não tem visão Ele se sente taquera Pegando fogo eu me sinto no caldeirão E agora que vem, vem Sabe que tem, tem tipo bom pôr Sabe que nós faz visão É por isso que eu mato o show Cê não mostrou sua capacidade Claro, sabe que essa que desfalca Quando eu mostrar minha capacidade Eu quero ver todas essas moças na alta Situação de pé Eu vou na fé Já milhão É Eu falei da França Porque era que eu era um agoma Lá em mão pra mulher Pra minha mãe que é uma mulher Faço na fé bacana Como quer falar que não é 90% daquela porra é africana Não sei se você manja Eu não tô de franja Porque eu vim de ponta a ponta De costa a costa Mas não é laranja Hoje em dia você encosta E acha que a quebrada é linda Eu deixei cê ganhar a vaga Eu tô formado Você tá estudando ainda Brasileiro é tudo chuco Nós aí infelizmente Pô, quem é de fora É sempre tirado de burro Não tem problema Cê acha que você é o cara E que é isso tudo Cê não deixou eu ganhar a vaga Eu conquistei Nós só precisava É do estudo Se a rua é a escola Eu te boto daqui logo pra fora Não é da roda Meu parceiro Eu vi que você não elabora Não tem problema nenhum Você achar que vai vir contra mim Falando um bolão Porque eu vi que você falou Uma pá de fita Mas você é bundão Eu não sou bundão Por esse motivo eu sou mais profundo Não quero saber de escola Porque dessa porra eu parei no segundo Eu não terminei essa fita Mas por esse motivo mano Eu tô no abismo Eu sei por onde eu piso Sua diferença pra escola É que você eu finalizo Coisa que você não fez com o estudo Cê vai fazer isso comigo Parceiro eu tô vendo Cê não é isso tudo Então calma Cê não terminou nem o ensino médio Só as rimas da tédio Eu terminei e consegui chegar Na rua que eu tô é montando um império Cê pode montar um império O seu império é dinheiro Eu taco fogo em MC Faço de fato Porque se eu tô no asfalto Eu não vim pensar só em si Sabe por que Que eu faço assim Foda-se se tem o chip da Tim Quero que se foda Se eu ensino o médio da rua Que foi o fundamental pra mim O fundamental Veio bem antes Quando nós nem sabíamos o que era Chegar sempre no drill E mandar essas punch Já tá fazendo o que pode O fundamental na rua Mano é cê respeitar Porque quem cobra é o hip hop Se cê não tiver Ele vai te cobrar Se ele tiver Ele vai me cobrar Então pode cobrar Que tem o pagamento Cê quer falar até do fundamental Mas você é um MC Que é sem fundamento Por esse último eu me alimento Sabe por que Que eu tô na galera Não impere Isso não interfere Não termina a escola Porque eu sou fora de série Você fora de série Ou a série Você repetiu Não leva mal meu parceiro Eu acho que o tempo Passou e cê não viu Nós é um monte de brasileiro Que é subjugado E subvertido Nós é tudo isso aí Nós só tem um estudo Se não tiver isso Tá perdido Nós é guerreiro de verdade É brasileiro de verdade Nós somos a sonomelanina Nós tá fazendo nas esquinas Nós tá fazendo aqui no palco No asfalto predomina No asfalto tá em cima No asfalto eu faço clima Nós é brasileiro e é maloqueiro Não repete classe Nem repete rima Nunca que repetir uma rima Na minha vida Por isso parceiro Que se pá Repite várias séries seguidas Porque tava perdendo Umas noites Na batalha de sangue Botando a minha cara Eu repito mano Com certeza a série Mas nunca as palavras Não tava parado Mas nunca vai tá moscando Nós sempre tá voltando Não caiu do penhasco Meu mano pra mim Rimando você é só um fiasco Eu te alimentava Essas mentes Muito antes do seu churrasco De barbatana Como você tá me falando Não importa Fui de Guarulhos a Osasco Posso ir Aqui dessa porra Até a sua Mandar você tomar no cu E vir me tornar seu carrasco Você não é meu carrasco Aprendi J Comigo você não compete Parceiro Enquanto eu tiver Dentro do bagulho Eu não paro Eu sou jogador pra caralho Pra mim você é só o carpete Você não é tudo isso E eu já piso na sua cara Meu parceiro Aqui tem rima riveria Você tá falando Que alimenta a mente Dos manas e das mina É por isso que eles sofrem De anemia Não Eles não sofrem de anemia Hoje em dia Tão sofrendo de diabetes Porque minha rima é doce Como açúcar Faz-te igual bazuca Por isso que ela te compromete Você tá entendendo? Eu mando bem Que nas antigas Era carpete Hoje eu tô calmo Eu sou carpe diem Então carpe diem Faz um oponopono Que enquanto eu tiver chegando aqui Você tá achando Que eu zica da quebrada Mano eu vim tomar seu trono Você não arruma nada Não tem problema pra mim Porque eu vi que contra mim Você não compete Você vai fazendo o que você quiser Você pode fazer Tudo o que você pensa Mano Você só não faz rap Posso fazer um carpe diem Um bonopono Pode ir pra Vou matar Posso fazer até um feng shui Porque eu já tava aqui Antes desse nome É que ter pai Então vai pra lá Aí cusão Eu faço a rima Mas espérica Eu faço a galera Fique sério É expressão Mas não é expressão numérica Não é expressão numérica Da hora de verdade Eu vi que você falou francês Meu parceiro me envolveu Só que eu não tô entendendo Esse linguajar é de outras terras Esse bagulho nunca me pertenceu Então tô tranquilo De verdade Mostro pra você Quem é freestyle Lá da zona sul Meu verso é brasileiro Se você quer ir estrangeiro Eu mando ir japonês A tomar no seu cu É por isso que eu vou na revista Tá ligado? Faço rima Colo sozinho Eu não preciso de escolta Você pode falar que você é japonês Mas vai tomar de vez Então toma essa resposta Ele é japonês Vai tomar no cu Só que eu sou indígena Vou tomar no cu de volta Só que nessa aí Você tá tirando Aí meu parceiro Você acha que você é indígena Enquanto você tá índio Meu parceiro Nós tá voltando Só que não tem problema O bagulho é louco É na minha vez O apolo tá aí dentro de casa E pergunta pra ele O que eu faço com os japonês Eu vou matar aqui Sabe que eu tô procedendo Eu faço esse verso Hoje você tá se fudendo Até porque Meu parceiro Eu já vou improvisando Vídeo mais famoso da norte Esse otário apanhando Aí tá foda Parceiro sabe que eu sou estorvo Você não vai bater Nem se eu morrer Renascer de novo Por isso mesmo Hoje aqui faço papel Esse maluco Foi do posto do Johnny Do nada dele Foi para o posto do Neo O que eu vou fazer até agora Você sabe que você toma tapa Ele saiu do posto do Neo Do nada ele parou No posto do Java Não você tá aí entendendo Como é que eu faço Hoje eu mando um aqui Verso fino Do posto do Java Do posto pro Neo E do posto do Neo Foi pro posto do Lino Demorou Chego pesado pra ser teu karma Venho rimando Falou que ia ser meu trauma Ele me ganhou Mas foi só uma sexta-feira Me ganhou uma vez Vou te treinar Sua vida inteira Caralho Quer mais? Tô no teu bolso Não calma Não quero ver você Eu vi de novo Do ponto Fui pro outro Ponto Ponto Instrumental E de bolso E bolso Parei na universão Caralho Você conhece? Eu faço o fim Pra bater Nesse cara que pensa Que é MC Não, irmão Por isso eu faço a rima linda Pra parar no meu bolso Você tem que crescer muito na vida Eu bato fácil No mano que é capaço Você mandou uma punch Eu mandei três Se achei fácil Ele falou que eu não tinha punch Lá me acostuma Mandou uma Eu mandei quatro Você ainda quer mais uma? A nariz primal Quanto eu amo rima Quanto eu amo soma Quero ver você trocar Eu sei que você tem plante Mas quando a questão é métrica Você não consegue me alcançar Então, cuzão Você é o que merece Que é brinhado Chamo então Faça sua prece É Então hoje é revanche da norte Já que você queria uma revanche da FMS Caralho Me enrolei no fio Demorou Meu cérebro está mil Eu volto Pois eu sempre me remeto Quando eu tô batendo mano Pois meu cérebro é infantil Agora você não vê Amigo, você é idiota Eu vim pra proceder Mas eu achei lorosa Você foi me buscar na norte Que é minha casa Hoje você tá longe da tua E o monstro tá batendo na sua torta Respiro Não fio Caralho Acelerei mais alto Quando eu tô calmo Eu bato Porque eu enxapo É sagrado Como fosse um salvo E quando eu rimo Você só vai descer do palco Amigo Faço Proceder A minha levada Agora você que tá tomando pau E toca na boca E engole o choro Você Rapaz em 3 3 4 5 6 6 7 8 8 8 9 10 10 11 12 12 13 13 14 15 15 16 15 16 22 22 22 23 22 23 23 23 24 24 24 23 24 25 25 25 25 26 26 26 27 27 27 28 29 32 24 26 27 28 28 29 29 30 30 32 31 33 32 33 35 36 37 37 38 39 39 39 40 40 40 41 41 42 41 32 42 43 47 47 47 48 Obrigado meu Manoel, eu falo pra tu, não é na mesma frequência que o Ajá tá ficando no cu. Cubarão, você é igual ouro e vira anel. Comeram tua bunda no prêmio da Praia e no prêmio Nobel. Tá ligado, Manoel, tá sério? Hoje eu sou cruel. O teu cu é MVP, o teu cu é do Neo. A plateia ficou meio desanimada, mas como que não fica com ele rimando nada? O pessoal olhou, eles até gritou, mas eu gosto de virar o jogo e o jogo virou. Cê entendeu meu Mano, porque cê é um cruzão. Primeiro round no express é só pra dar uma emoção, só pra te dar uma esperança. Ele falou que ia voltar, tá igual uma criança. Tá buscando vingança, só que ele tá em recesso. Meninos buscam vingança, homens buscam progresso. E é isso que eu tô buscando, rimando mais esse ano do que o outro ano. Porque você pode tentar me buscar, enquanto cê tá tentando, cê não vai me afançar. Quando você tenta me buscar, faz o seguinte. Vem 20 semanas seguidas no apetite. Passei maior campeão que eu, cê teve que ver. Eu fico assim, a gente ficou lá, e mano, você vim rimar. Pra você achar mesmo que cê vai desenvolver. Eu não falei que eu ia voltar, eu estou aqui pra te calar. Eu vou te ver, papai. Chega, eu vou mostrar como se faz. O velho bom não te diga, na moral. Porque agora ele teve me escalar. Eu não devo, eu nunca aguento pra te trocar me tirar, então. Eu falei mesmo, eu vou voltar e botar a cara. Pra acabar com a sua cima, acabar com a sua marra. Falou que ia me expulsar e de novo eu voltei aqui. Pra mostrar que enquanto eu tô, você nunca vai resistir. Eu tive que ficar seis meses sem colocar minha cara. Pesci mão no bicho, manda assim uma rara. Dispara na minha frente. Vai lá, mano, dispara. Cê pode buscar, que eu sou da sua era, malte é minha casa. Não, não, não. Hoje vai ser diferente. O FL tomou um pouco bem do peito. Cê tá entendendo? Tio, não adianta que FL já chegou com o jogo bem diferente. Foca na bola de ouro, pai. É por isso que você já se apanha. O Neymar sabe como é chegar lá. Mas o SR7 é quem ganha. Então fala muito. Você sabe muito do formato. Sabe que eu ataco. Sabe que eu não sou fraco. Olham na pupila, pai. Você sabe que no final do round tá desmaiado. Você mesmo falou que eu tô voltando. Mas você mesmo se ataca. FL já te mata. Sabe que filho de Oxum não contenta com prata. Cê entendeu, pai? FL determinado. Eu tô mostrando quem é mais preparado. Cê entendeu o que quem é mais preparado? Quem tava em casa descansando parado. Cê entendeu, pai? Não adianta tá em todas as batalhas. Não adianta mandar o plim-plim. Não adianta tá todo dia da semana. Se quando chegar me engana aí também ganha de mim. Cê fica no relento. FL voltou lá da zona leste. Pra mostrar que o neguinho hoje vai tomar no centro. Não adianta, pai. Sabe que agora sua casa cai. FL é só bye-bye. Quando eu volto a espada é afiada. Tipo um corte de samurai. Então para. Fez um pouco, pai. Você sabe que FL já manda no free. Vai analisando isso antes. É por isso que eu tô primeiro. Você de mogi. Então pera um pouco. Você fica louco. Você sabe que agora você já se convém. Ganhou todas as batalhas. Da hora cê deu falha. Anota no currículo e volto o ano que vem. Cê entendeu, caralho? Desse jeito que eu faço. Quando eu volto eu não deixo os pedaços. Você sabe que FL fica escasso. Eu amasso você como fosse meu maço. Eu queimo fácil. Pijo na pituca. O FL aqui não quer retruca. Já era, cuzão. Se quiser me ganhar, chama uma dupla. A dupla é eu e minha vontade. E de verdade. Hoje que eu te mato e você conhece quem que é o melhor rapper da cidade. E de verdade, mano. Agora você disse. Pra eu pegar o currículo, eu sou o antagonista. Porque isso aqui é regional, é coisa séria. Se não tem currículo, então não venha pra entrevista. Você tá entendendo? Não tava preparado? Por isso que agora cê perdeu o fulmão do Henrique. E cara preparado. O cara descansado. Que nem pegou a porra da virada desse beat. Tá sumindo da Zil. Tá sumindo da Norte. Toma soco no pote. Olha que coisa louca. Hoje em dia o Basque é o maior campeão da Norte. E você tá sumindo. Quem que é o Taira dessa porra? Para aí, fazia. Você é o arrombado. Sem maldade, mano. Eu te sou na cidade. Fora até risada. Não tenho medo de deboche. E muito menos de agressividade. Porque pra mim você não falou nada. Só gritaria e muita palhaçada. Só a única forma de me afetar não é com palavra. É só cuspindo na minha cara. Ai, ai, ai. É aquilo que o meu ídolo não ganhou. Por isso você tava na sua casa descansar. E estudando como ele podia me ganhar. Fico não tem como e resolveu voltar. Só que cê só voltou pra poder apanhar. Eu sou filho de Ogum. Cê aprendeu, Rafa. Aquele que me observa nunca pode me tocar. Cê adorou, meu xará. Cê entendeu que FL degolará. Você é filho de Oxum. Beleza, xará. Sou filho de Ogum. A justiça vai parar. Cê entendeu? Continua jogando. FL sempre é mais insano. Traíra dessa porra. Esse MC que ganhou fama e não foi mais famosim. Que ganhou fama e não foi mais famosim. Lá que eu ganhei a seletiva. Neném MC. Por isso que agora você é o pagapau. Cê sumiu pra Goianás e eu fui pro nacional. Perdeu na primeira fase. E é por isso que você errou nela nessa base. Cê me entendeu? Nessa quebrada. Eu subi pra Goianás. Eu deu na seada levada. No Rio Geral eu vi você participar. Realmente FL tive rimar lá. Cê inventou o basque. E cê sumiu o rapá. Ele te humilhou e você parou de rimar. Oh, 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 oh. Rimas em 3, 2, 1, rimar. Oh parceiro, você quer mesmo arrumar treta. Sem maldade pra mim são zé buceta. Então guarda essas folhinhas na gaveta. Pra batir que a direita já tá seca. Mas o que que tem a ver? Na verdade eu já ganhei FLP. Isso aqui é puxar e aprender, meu bem. Que sua barra de merda não bota medo e mais ninguém. Realmente isso é tipo um quiz. Só que desse quiz ninguém te perguntou. Só que realmente sua vida é puro quiz. Esse quiz de leite, o David te matou. David e seu time já tava até feliz. E aí você veio e me desafiou. Me desafiar e vou dar um apito pro juiz. Porque significa que o jogo acabou. Tá afobado. Não acabou o tempo. O jogo é jogado. Até porque, irmão, cê tá metendo louco. Olha bem pro resultado. Começando a virar o jogo. Então cuidado, irmão. Eu penso avante. Me desculpa, filho do cante. Tá sendo arrogante. Até porque, irmão, essa habilidade. O seu apito, ela determina a minha qualidade. Você é vacilão. Eu sei que o jogo não acabou, não. Isso é tipo o campeão do mundo, cuzão. Mbappé ficando feliz até o México acabar com a porrogação. E esse é o proceder. Você que tá sendo arrogante. Pelo histórico, o Mbappé tá sendo você. Até porque, irmão, eu sou mexido no grafite. Porque você tá com muito ego e fudendo com o teu time. Eu tô fudendo com o meu time. Calma, calma, calma. Seu verso não foi sublime. Eu sou Mbappé. Pode ir lá. Porque quando eu tô inspirado, é difícil de pegar. É improvisada, né? É difícil de pegar. Porque você é criança mimada. Até porque é o hip-hop. E o Mbappé, quando ele tá sozinho, o jogo ele não resolve. Eu sou uma criança mimada. Que desde menor tá fazendo improvisada. Não, não, não sou criança mimada. Eu invito. Eu quero papel. Não precisa me dar. Eu te conquisto. Que orgulho louco. Como você conquista? Aqui empolgando o jogo. Até porque, irmão, é essa cultura. Igual que você fez, que você fojou. Uma organização por causa de um erro de prefeitura. E agora vem. Ô seu fudido. Sempre que você colar aqui, muito bem recebido. O seu tininho até o teu anoite faz. E nós se colocamos, a gente voltou até há. Mas tudo bem. Acontece, meu parceiro. É normal. É do Rio de Janeiro. Mas pode pá. E sua natureza me vai ou. Agora o oprimido vem matar o opressor. Só que minha rima improvisada, é por isso que eu consigo. Hoje eu dou risada e é na cara do perigo. Cusão, eu vim pra fazer improvisação. Para com a organização e não para comigo. Valeu, falou que falta água, contagia. Cheguei 12 horas, eu saí depois meio-dia. Falou que te valeu, aqui você baba-ovo. Para mim o opressor, você é a cor do seu povo. Esse papo, nós estamos falando de batalha. Eu sou arrombado, não falo mesmo com você não. Levanta o papel, vou falar com a original. Cadê o Nelson? Eu sou arrombado, eu sou arrombado. Esse cara quer me mandar. Tá contando quanto a Nela acha que cê vai me ganhar. Cê quer falar de outro cara? Pra mim cê não é bastante. Fala com a original. Então manda vir o cante. Eu me recebi ela. Ele falou que eu gosto com Panela. Ah, foi tomado corima mesmo Pimenta do dos outros, é refresco Eu tô decorada, corre-me Vão, 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 vão Aí, já oca aí 3, 2, 1, viva Pegima, só que atrás dele foi decorada Dá pra você tentar mandar uma improvisada Só que hoje você se fudeu Eu sou do Coliseu, cultura de preto Essa casa cama e venha eu Eu falando, no batatinho gringando Calma, calma, meu parceiro Você não tá rimando O justiça lá for dela Você vai sentir na pele Cara, só vou que pegue a toalha pro WL 3, 2, 1, viva Uma rima decorada e o cara não me atacou Sinceramente, acho que cê tá de caô Cê quer rimar com os outros Então tá fácil, aí bando de baba ovo Traz o cachorro pro Davi Minha rapaziada foi só o primeiro áudio Tá vendo o cachorro, não bate mais asa Trago a rima de sempre em brasa Só que a responsão de vários do peito Respeito que você tá na sua casa Lá você veio sem decorada Na verdade é isso, essa três Sua do seu time é um prazo Que tomou uma força, não tomou uma três E nós também Não precisa se gritar Não precisa se ouvir Mas de qualquer forma eu vi demonstrar Todo meu trabalho de MC Por isso que esse cara é um cuzão Deixa fácil ver esse improvisado Se for já não usar uma decorada Mais um branco ou atazão do meu lado De novo esse papo De novo eu respondo Isso é batalho ou arrombado Como rapaziada Pode trazer um cachorro pra mim Não, não, não pode ficar esse E eu enterro sozinho Que coisa chata, seu otário Que fala do Prado Você é um arrombado O Prado lá ganhou E foi sujeito onde Quem apanhou e abandonou o time Foi o Johnny O Johnny Perdendo roubado no RJ Até nos três jurados Dois era carioca Não quero um jurado E ainda mesmo assim Eu batido aqui em você Que seu jurado foi inimigo Sinceramente não respeito Seu pacueta eu tenho que me deu um cisco Claro que meu jurado vou ter você Diferente do seu meu jurado é justo Porque eu não falo que você é um fusão Até porque a paz em você é branco Já tem um estado arrombado Eu te dei um jeito de jurado Sem policial e um panela Opa, acho que não é isso que eu tô vendo Acho que o jogo tá virando Na batalha você não tá vencendo Já que o seu jurado é tão justo Mano, aí que eu tenho dó Pega você e ele aí Deixa bem justinho Que eu enterro os dois em um caixão só A gente tá na casa Mas irmãos estão também É diferente, mano A linha é pleno E entre rima bem e não Rima tão bem desse jeito Mas eu garanto que Entre maus e bons Eu mantenho respeito Entre pedras e caminhos Entre olhar pro lado Ver o irmão que faz o que eu faço E ver que eu não tô sozinho Eu te falo, mano Que eu fiz de Adapak Cara, é de inimigos Mesmo quando eu não fiz melhor ataque E eu não sei se tem É Qual é a próxima estação do trem Eu não sei se eu vou rima mal ou bem Mas minha lírica é bereta Tem escoveta pra esse co-bem Eu não sei se tá bem Eu não sei se eu sou um bair Mas eu sei que eu vou além Tem um no spotify Fazer que eu faço minha rima Tô a forma legal Nem bom, nem ruim Minha rima é fenomenal, tio Tipo Ronaldo, eu me assemelho Muitos acharam que era um fenômeno Era um joelho Caíram Por isso agora Você se engana Quantos cardicomendo morreu Antes de chegar no nirvana Antes de chegar Antes de chegar no nirvana Aproveito meu final Antes de chegar a semana Por isso que eu tô mudando Eu mostrei inteligência Sou Ronaldo Cabelo zoado Hoje virou tendência Pode ser Com a prepotência Que não tava nos antigos Quando eu ia ver a essência Por isso hoje em dia Te falo, irmão Que eu sou guri Eu sou gaúcho Qual dos dois Que é um Qual dos dois Que é um irmão Cê não termina eu termino Cê fez a terminação Eu sou homem ou eu sou menino Eu não sei Mas eu tô na trilha Jesus é um homem de verdade O Pinóquio me ensinou A ser um menino de mentira Mas ainda era de madeira Eu vejo raps que se assinam a dúvida E ainda precisam de uma mamadeira E eu te falo, mano Que eu tava a manhã inteira Pensando que eu ia encontrar soldado Cheguei aqui e vi só um buraco Na trincheira Eu também vi só um buraco Na trincheira Eu não quero ser um fraco Nessa primeira Ou seja Faço o legado Menino de madeira Sou feito pelo mesmo material Do objeto Que fui crucificado Bate palma Bate palma Vai Eu vizinha aqui Bastante sem risco E por isso que hoje o barreto Me botou da cama E se inspirou Eu já não quero mais Saber de ficar contentado Eu quero a vitória na minha mão Eu já vi das melhores da luz Mas isso não é o suficiente Hoje eu vim ser campeão Então saia campeão, meu mano Pois o que eu vim fazer aqui Foi resolver minhas próprias tretas Sou vida da B-Rock Eu sou Guns N' Roses Foi cofiloso Na ponta dessas escompensas Que queria eu sempre me atirar, meu mano Ou melhor Mudei de porta Pois esse é meu dilema Percebi que eu sou o sistema de feita Porque quanto eu rio Eu quero a queda do sistema Você tá entendendo? Por isso que agora Mano aqui em cima desse palco Eu tô desenvolvendo Eu tô ensinando Mas eu sou o professor Autodidata Ao mesmo tempo que eu me vejo aprendendo Você não tá compreendendo? Que a sua rima é precária Ele veio com fãs de mímico E acabou preso na sua caixa imaginária Quem quer se imaginar? Se for a minha cara deitada Por isso que eu não posso esperar Já que eu sou mímico Eu me preso na minha própria caixa Você já só me posso libertar É isso que eu quero transformar E é por isso que não é que não é glamourosa Que eu não vou escudar com a rosa Na ponta da escopeta A giração que deram Eu vou ter escopeta na minha rosa E você falou que você era mimico Que o bullying te imitou Mas a gente aprendeu junto Por isso meu mano Eu garanto que Eu sou a eletricidade E hoje eu possuo o seu disjuntor Você vai ter que me atender Hoje aqui comigo Por isso agora mano Vou falar Ei! Sabe o que eu sou? Eu sou o mírico Eu sou o Charlie Chape Que aprendeu a gritar Eu também aprendi a gritar Por isso que o moleque é barreto É de Ribeirão Preto Eu também sou o Charlie Chape Mesmo aprendendo a gritar Ainda me sinto preto Por isso que eu tô mudando Até trajetória Sobre disjuntor É o que diz minha poesia Alvata é uma resistência de chuveiro Se nós estourarmos Como um banho de água fria Mas o dia que é um banho de água fria Comendo que veio de um Ribeirão Preto E isso é o nome de um rio O que eu vejo ao meu redor São tipo putas de hype Parece cadela no cio O que eu quero falar Pra te ver o bando É que agora você pra mim Tá bem ranzista Charlie Chape não era preso Ele era branco Você via ver se branco Porque a cidade era assim Mas desse jeito mesmo Por isso eu pato rap com amor O Charlie Chape era branco Ele não era preto Mas pela tela ser feita E branca não enxergaram minha cor Entendeu? Isso é visão que eu tô passando Por isso que eu sou inteligente Eu quero um banho de água fria Hoje eu vou ser campeão É um sonho de água quente É um sonho de água quente Mas agora mano eu te falo Que você não é essa teca Eu paguei a hipoteca Que que é um sonho de água quente Quem tomou já de caneca Te falo Eu já vou levar pra minha cabeça Por isso agora eu sou Eu sou o professor Eu sou o Charlie Chape E eu vim pra tempos modernos Derrubar cada um dos grandes ditadores Eu sei que pro regional Você vai conseguir ir Só que com certeza Você vai tá classificado Meu parça Mas pro Moji Porque na Batalha da Norte Não vai ser Você vai ganhar o Arena MC Eu te troubo lá Então deixa que eu ter propriedade Nessa porra Vim representar aqui Porque só eu Não vai ser você Mas você tá ligado Eu vou te dar até uma chance Porque você sabe Você até foi campeão estadual antes Mas eu acredito no seu potencial Você é MC bom Você vai mandar uma punch Hoje aqui você vai tomar um pau No estadual você vai ter sua revanche É Porque é lá que você me tromba Porque aqui eu vou te matar Eu sei que nós é irmão Mas é família Mas tem que competir É morrer ou matar Não sei se dá Porque a gente é família E vem na favela Mas ouro por olho E dente por dente E você sai cego E também banguela Demorou 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 Olho por olho É sangue por sangue E dente por dente Realmente Engraçado Ainda banguela Me mantive sorridente Contente Feliz Seguindo na vida Não mano E matando você Independente É propriedade Eu sou atual campeão Nesse pé Então por isso Que eu tenho a dizer Agora basta Que você vai se fuder Deixa pra cá Tem a propriedade Propriedade Tem o mais que você Talvez não Nessa casa Porque cê tem 20 Eu tenho 10 Mas em questão de rima Você não chega Aos meus pés É Quer incomodar Esse inquilino Por isso agora Não fez seu papel Pode ir pra mano Se é proprietário Não me incomoda Eu também pago aluguel Então meu mano Não vem dizer Que eu também Não represento a casa E é por isso Que agora meu mano Eu fiz uma coisa Espero que não faça É por isso Que eu chuto a carcaça Sabe agora mano Você corra E no time big For meu mano Quem representou A norte nessa porra Eu tenho passado Por várias fases Mas eu sempre Tô melhor que ontem Nem sempre Tô com mais grana Que ontem Só que a cada dia Mais sujeito homem Vindo na bata Limpando meu nome Colando aqui E matando minha fome No final das contas Isso é sede É muito mais que rima Microfone O que mais é a morte Mais fácil Eu cheguei aqui Pra dar minha vida Sei que você Que é a vaga Meu mano E pra você Pode ser concebida Só que isso Tem que ser merecido É por isso Que é meu amigo Só que independente Não é conforto É conforto Isso é zona de conflito É por isso Que eu faço bonito E eu te jogo Pra escanteio Sem maldade Se é seletiva Eu não sei Pra que que você veio Sem maldade Cê comete um crime Hoje eu te volto Na vitrine Esse ano Big 4 ele é norte Só ganha Se você tiver No meu time Tô no seu time Só que no time Eu sou capitão Ano passado Eu tava na leste Porque eu jogo Em qualquer seleção Cê entendeu Quando eu tô em campo Na sua mente tão branco Cê fica no banco Eu fico em qualquer time Porque é respeito Lá nos quatro cantos Até o Ana Rosa Me convocou Só que mano Eu não quis jogar Eu vim pela norte Mano Porque em qualquer lugar Posso me encaixar Você falou Que você Foi campeão No ano passado Mas nós dois Tamo na pista E eu vou continuar O legado Você ganhou o estadual Você foi o campeão Antes Você também vai tá Na mesma pista Mas é minha vez Se assumir o volante Eu vou parar Eu vou pegar Cê entendeu Minha vez nesse legado De eu chegar Fazer o tribo Que você fez Não ficar enjoado Porque aqui O nacional Pode me mandar Pra BH Pode me mandar Pra outro planeta Que eu vou representar Mas eu ia fazer O que você não fez Eu ia entrar nesse assunto Só que se eu for pro nacional E ganhar essa porra Não faço o que você não fez A gente ganha junto Então rapaziada Agradeço você de coração Pelo apoio Pelo carinho Se inscreva no canal Ativa o sininho Deixa o like Deixa os comentários Top 5 Top 10 Todo dia Todo dia vai ter Um vídeo novo Aqui No canal Ribaslo HD Vai se inscrever No canal Ativando o sininho Deixa o like Deixa nos comentários Que achou do vídeo Que achou do tema Todo dia vai ter vídeo novo Aqui Tamo junto É lá Isso falou Ribaslo HD Aqui Falou